Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI E no vídeo de hoje eu vou mostrar a comparação das duas parafusadeiras elétricas Que eu já fiz um vídeo sobre elas aqui no canal Que eu vou deixar no card acima aí, tá? Que são essas parafusadeiras aqui, ó Essa daqui da Jack Maia A JMY02 Plus, que vem com 40 bits E a outra parafusadeira, que é a JMY03 Plus Que também vem com 40 bits E aí eu vou mostrar aí no vídeo qual é a diferença aí de cada parafusadeira Mostrar elas aí, fazer uma comparação E pra você ver aí qual que você vai achar aí que vai valer mais a pena Porque cada um tem uma característica ali diferente Uma que você gostaria de ter na outra, não tem E assim vai, tá? Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho Vamos lá, então, conferir qual parafusadeira aí Se sai aí melhor ou pior ali em cada quesito, tá? E aí eu vou deixar os links na descrição Quem tiver interesse de comprar uma parafusadeira dessa Vai ficar lá, tá? Então pessoal, vamos lá para a comparação Eu tenho aqui, do meu lado esquerdo A JECMI JMY02 Plus E do meu lado direito A JECMI JMY03 Plus Vamos ver qual que são a diferença, né? Essa daqui, ela tem um estojo A3, né? Tem um estojo Então, vamos lá Vou abrir essa daqui Tá Primeira coisa Essa daqui, ela está dentro da caixa Você viu que eu abri agora Ela depende da caixinha A2, essa daqui, 02 A 03, você tem um estojo Então você não precisa mais da caixa Então, é um ponto positivo aqui para a 3 Vou abrir ela A caixinha dela aqui O estojo dela E aqui, ó Nós temos os bits 40 bits aqui E 40 bits aqui São exatamente os mesmos bits As mesmas pontas Tudo igual, tá? Só que aqui É mais difícil você enxergar Aqui na caixa E esse daqui Está bem mais fácil, tá? No 3 No 2 é um pouquinho mais difícil Até de pegar, ó De você conseguir pegar No 3, ó Só você Você vem aqui, ó Levanta E puxa Tá? Ó Você desce Aqui você tem que Puxar apenas É, só um detalhe, tá? Mas é Na 3 É melhor Aí agora nós temos As parafusadeiras, né? Essa aqui é a 2 E eu Deixa eu pegar aqui A 3, ó Só mostrar uma coisa para vocês Aqui, ó A 2 Você tem que colocar aqui, ó O dedo Para conseguir puxar ela Ou vir aqui, ó E fazer isso, tá? Agora Essa daqui É só Você vir aqui, ó Colocou o dedo Já tem, ó Que é uma voltinha, sabe? Para você Puxar a parafusadeira Fica mais fácil E aqui E aqui estamos com as duas Essa aqui Que é a Jekimai JMY02 Plus Que é essa 0,2 E essa aqui É a 0,3 Olha aqui, ó Vamos lá em botões Primeiro, né? Essa aqui tem um botão É um botão só Mas ele vai para frente E para trás A A3 Ela já tem três botões O botão separado aqui, ó Para frente E o outro para trás E tem um outro botão Que é Liga e desliga a luz Para você conseguir Dependendo aí da iluminação Você consegue Enxergar melhor Tá? Ó Essa daqui não tem nenhuma Um lugar aqui Para você carregar Porque ela é uma bateria Uma bateria não, né? É uma bateria É uma pilha, tá? Mas é uma pilha recarregável Você tem um outro aparelhinho E você consegue Encaixar ela aqui E aí você carrega Dá uma olhada No vídeo que eu fiz Sobre essa Essa Parafusadeira aqui Que vocês vão ver lá Tudo certinho O que eu mostrei Sobre ela E essa daqui Ela tem aqui, ó Ela tem uma entrada USB-C Com um LED aqui Indicando se está carregado Então A bateria está interna nela Que você não tem acesso Tá? E aí Agora Essa daqui Ela tem O torque dela É um torque Elétrico Então você não tem como Ela vai identificar Qual o torque Que você precisa E essa daqui Ela tem que é a dois Né? A três Que é o torque elétrico E essa daqui A dois Ela tem o torque manual Quer ver? O torque manual Que vai do um Vai dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai até o torque oito E agora Ah, mas será que essa daqui Nessa questão é melhor Então é essa Do que essa Essa aqui é Uma pilha Essa aqui É melhor porque é uma Uma bateria já interna As duas Eu acho que as duas São muito boas Só que a única diferença Da dois Pra três Que eu acho que a dois Ganha É que o torque Da dois É um torque Que vai Que é mais forte Entendeu? Então por exemplo Essa daqui A três É um torque elétrico Só que o torque máximo Dela Chega Ao torque Quatro Da Da zero Dois Entendeu? Então eu tenho mais Quatro Torques a mais De força Nessa daqui Na zero Dois Que é um modelo Mais antigo Mas eu tenho Eu consigo ter Esse torque a mais Agora se você Gostou dessa Dessa daqui Dessa parafusadeira Aqui Pela facilidade O que você vai utilizar Não precisa de tanto Torque Ela tem O modelo Zero Quatro Que já é Com bateria Igual Esse daqui Zero Três Mas o torque Continua o mesmo Que é Em comparação É o torque Quatro Dessa Zero Dois Beleza Pessoal? Acho que Deu para explicar Bem aí Para vocês Qualquer coisa Dá uma perguntada Na Na descrição E eu vou deixar Lá o link Quem quiser Tiver interesse Em dar uma Olhada Lá No AliExpress Vai estar os links Dessas duas Parafusadeiras Aqui Até o da outra Lá O da 04 Também vou deixar aí Era isso aí Que eu queria mostrar Para vocês A diferença Vocês viram Que uma tem Bateria A outra tem É uma pilha Recarregável Mas é um modelo Mais novo Tem torque Elétrico E a outra É o torque Manual Só que o torque Dela É muito Super A Da 3 Que tem o torque Elétrico Então por isso Aí você vai ter que Decidir Qual que você acha Melhor Ou se você não Acha Nenhuma melhor Beleza É isso aí Já deixa seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.